Tem muita gente cometendo erros incríveis, erros absurdos através das redes sociais. Vamos entender através de um exemplo, porque se você não prestar atenção nisso, você vai sofrer as consequências, que é a perda de amigos, a criação de inimigos, o desgaste na sua imagem que vai fechar portas para você no futuro. Isso a gente faz sem saber. Vamos ao exemplo. Você foi convidado para um evento, um grande salão, tem um microfone lá na frente, no palco. Cada vez uma pessoa vai até lá para passar a sua imagem. Um vai lá na frente e começa a falar dos seus problemas íntimos, do seu relacionamento que acabou, começa a falar mal da ex. Outro vai lá na frente e acusa quem não pensa como ele de ser coxinha ou petralha. A pessoa ou é burra, é desinformada ou foi comprada, por isso pensa daquela forma. Como é que terminaria essa reunião? Certamente empancadaria inimizades e jamais essa reunião se repetiria. E se você foi mal lá, também você jamais seria convidado novamente para voltar a esse local. O que quer dizer isso? Estou fazendo um paralelo. Rede social não é confessionário para você falar dos seus problemas para todo mundo. Não é principalmente o divã do analista, não é lugar para falar com o psicólogo e trazer os seus problemas. Há outras maneiras de resolver os seus problemas e não contando para todo mundo. É um desabafo, mas é um desabafo idiota, só prejudica a pessoa. A maioria não percebe essa situação. Também não é balcão de reclamações para a pessoa ficar reclamando da vida, reclamando das coisas e esperando que por ali venha alguma solução. Vamos entender o que é então uma rede social. Melhor exemplo, rede social é uma espécie de palco onde se forma, se constrói ou se destrói a sua reputação, a sua imagem. Depende do que você fala. Vamos entender. Em resumo, você é o que você posta. Aquilo que você escreve é assim que as pessoas vão ler a sua imagem, vão formar a sua imagem. E para que serve a imagem? Imagem é tudo. É o que abre ou é o que fecha portas de amizades, relacionamentos, trabalho, oportunidades, clientes. É por aí que sua imagem é formada. O que você quer? Construir uma boa imagem ou destruir a sua imagem que é a única que você tem? Pense sobre isso. E se você acha que esse recado foi importante para você, compartilhe com outras pessoas. E siga o nosso Twitter, arroba José Ville, W-I-L-L-E. E siga o nosso portal, jws.com.br. E siga o nosso portal.